Bom, chegou mais um dia off, hoje é sábado, e eu recebi uma mensagem pelo Facebook, uma mensagem não, um post da LCC, que é a pessoa que cuida das operas aqui da minha região, dizendo que hoje era o dia do museu grátis. Tipo, vários museus aqui de Boston não estavam cobrando entrada, porque geralmente os museus aqui de Boston cobram entrada, diferente de algumas cidades grandes que não cobram. Aí eu olhei e aqui em Harvard, que eu moro a 25 minutos, eu acho, de Harvard andando, tem o Museu de Harvard de Ciência Natural. Aí eu tô indo lá, nesse museu, e vou ver se depois ainda consigo ir em outro museu. Eu não sei se eu posso ir em dois museus grátis no mesmo dia, mas depois eu vou tentar ir em outro museu de Harvard também, que eu acho que é de artes. E vou mostrar nesse vídeo pra vocês. E agora? 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 O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto